Fiona? Fiona? Ah, você tem um cachorrinho, ué? No meu quadro só se eu tinha shampoo. Oh, fada, madrinha, mobília. Eu quero que conheça o meu marido, Shrek. Seu marido? O quê? Quando isso aconteceu? Foi Shrek que me salvou? Pois isso não está certo. Fala sério, mais parente? Ela só está tentando ajudar. Ótimo, pode ajudar a fazer as malas. Pega seu casaco e vamos embora. O quê? Embora? Eu não quero ir. Quando você decidiu isso? Logo depois de chegar. Olha, eu sinto muito... Não, 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 não. Tudo bem. Eu preciso ir mesmo. Mas lembre-se, querida, se for acaso precisar de mim, a felicidade está a uma lágrima de distância. Valeu, mas a gente já tem a felicidade que precisa. Feliz, feliz, feliz. Estou vendo. Vamos, Kai.